então eu quero fazer você acertar mais essas regiões do que essas regiões entende eu quero que você pega uma série de entender que esse é o melhor cenário obviamente você vai passar menos aperto e vai mostrar que ali tem pessoas pessoas posicionadas aqui fala que é Edson Mata velho sim o vídeo de hoje vocês tem uma importância se você opera a retração de M5 por quê porque retração de M5 a gente precisa ter analisar alguns pontos importantes tanto movimento de vela tanto outros pontos que o gráfico está te mostrando aquele momento beleza eu se você me conhece aqui você sabe que aqui no canal tem dois vídeos da hora sobre movimentação de vela que são assim imprescindíveis para você que opera a retração de M5 você precisa assistir ele eles estão aqui em embaixo beleza e aqui embaixo também tem meu treinamento gratuito para você lá eu passo uma coisa aqui cara paguei muito caro para ter essas informações então lá o passo tanto psicológico gerenciamento e uma estratégia que eu paguei caríssimo e se você já pagou você vai entender o porquê ela é muito poderosa show aqui ó tá vendo isso daqui cara meu insta então acessa lá o Insta a gente bate um papo lá tira suas dúvidas sempre bota as caixinhas de perguntas para você tirar suas dúvidas e aí eu consigo ter essa interação mais próxima com você beleza e aqui eu tenho uma telegram também para você conhecer lá também eu sempre postei algumas coisas interessantes para você então nesse vídeo aqui eu vou te explicar tanto na parte teórica quanto no gráfico em si para você entender exemplos práticos do que eu tô falando beleza então assiste do começo até o final sem sair do vídeo porque detalhes que eu vou te passar aqui durante o vídeo são de extrema importância para você crescer e aprender e para você ficar melhor cada vez mais na parte de tração de M5 focada aqui em tração de M5 show então agora vamos para parte legal que eu acho que a parte que você espera aqui do vídeo vamos aqui aprender esse macete aqui que assim é de extrema importância para você entender tudo isso aqui me livra muito me livra muito de tomar loja me livra muito e às vezes você nunca parou para perceber quando você tá operando e agora você vai começar a observar isso todas as vezes que você for operar qualquer coisa mas principalmente suporte e resistência principalmente suporte e resistência beleza botando aqui do lado por causa da tela do computador show é o macete é o seguinte ó temos aqui nosso nosso suporte Zinho nossa resistência já botado aqui para você e você tem que observar cara movimento de vela movimento de vela sempre vou tocar aqui porque assim próprias binárias é o principal velho a gente precisa de um pedacinho para gente ganhar operação um pedacinho para gente perder operação então quando você dá aquelas esticadas tipo quando você bate na seu na sua resistência e fazer esse movimento aqui ó esse movimento aqui ó toca aqui e deixar e termina vermelho assim termina vermelho assim bate na sua resistência toca lá em cima bate aqui e faz esse movimento aqui é o mesmo é o mesmo movimento para gente dele pegar tocar aqui terminar assim é o mesmo basicamente é o mesmo assim dele terminar assim eu a gente vai dar vitória do mesmo jeito aqui vai passar a sensação de tranquilidade e aqui vai ser a sensação de aperto eu prefiro sempre pegar esse cara aqui obviamente porque é da da aquela sensação de que é realmente eu acertei o ponto da entrada você tem que essa região a região boa para resistência caso aqui ou para suporte isso aqui é o ideal para gente né mas isso aqui a gente também ganha a gente também ganha então eu quero fazer você acertar mais dessas regiões do que essas regiões entende eu quero que você pega uma série de entender que esse é o melhor cenário obviamente você vai passar menos aperto e vai mostrar que ali tem pessoas pessoas posicionadas aqui no caso aqui nesse exemplo empurrando o preço aqui para baixo empurrando o preço para baixo aqui ó empurrando o preço para baixo tá certo aqui ó empurrando o preço para baixo tem gente aqui empurrando o preço para baixo por isso que acontece quando ele chega nessa região são as ordens né dos vendedores são acionadas e começa a empurrar o preço para baixo e como que a gente consegue perceber que isso vai acontecer e não isso daqui beleza como a gente consegue perceber através isso que eu vou te passar aqui agora vamos lá limpar aqui o gráfico para você entender bem esse aqui agora é o cenário que você vai ter que distribuir do seu operacional se opera vai ser um filtro que você vai começar a utilizar se não você vai começar a perder dinheiro é esse cenário aqui ó subindo subindo e subindo e subindo quando vem tocar aqui aí você acaba entrando aí você vai dizer poxa não era poderizado não Edson era uma região top aqui ó ele tinha chegado aqui antes que uma resistência que tinha deixado um paviozão aqui tava perfeito aqui análise tudo certinho anteriormente aqui ele tinha deixado aqui o região demorou 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 depois veio subindo aqui assim não era uma região boa para entrar aqui não cara não 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 era uma região boa para entrar porque não era região boa para entrar olha o que esses dois tempos aqui estão aqui mostrando o que eles estão aqui mostrando cara a as velas estão ganhando força aqui basicamente os corpos das velas não estão deixando pavio de máxima nenhum aqui tá deixando pavio de máxima nenhum tá deixando pavio de máxima isso mostra o seguinte isso aqui é até um padrão esse é um padrão de 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 continuação de tendência ou seja força de vendedor você compradores aqui empurrando o preço você tem que precisa você precisa ou bater na tecla que você precisa entender isso se você quer mas saia de vinho para você precisar entender e olhar para o menos os três quentos o que eles estão dizendo é imprescindível beleza e aqui basicamente tá tendo tanta informação que você acaba querendo te perder na região porque era uma região top era o topo do dia era o que for aqui região que deu o padrão de reversão era o que for mas você não analisou que eles estavam chegando uma força de compradores aqui nesse exemplo extraordinário assim deixar pavio e assim cara isso aqui vai te salvar muito aqui já me salva muito das minhas entradas e me fazem é ter deixar de perder dinheiro deixar de perder dinheiro e eu saber quando é a melhor entrada quando a melhor entrada devido a isso aqui devido isso aqui beleza então aqui ó possa ser que ele se movimenta aqui assim mas cara um chegou assim um maior que o primeiro indício se eles forem ganhando o tamanho aqui quanto vai chegando na sua resistência já o primeiro indício aqui para você sair já você sair beleza quanto maiores eles tiverem aqui perto da sua resistência é pior quanto maiores eles tiverem é pior o melhor cenário qual o melhor cenário que é o que eu indico para você entrar cara os últimos dois quentos tem que fazer esse movimento aqui ó esses dois quentos que estão chegando aqui tem que fazer esse movimento aqui ó tem que tá assim ó movimento movimento de retração ou seja ele não só tá subindo que é o mais conhecido como vela de força ele só tá indo pra cima ele tem que tá fazendo isso aqui ó quando tá chegando porque isso até eu só passo para meus alunos aí preste atenção imagina que isso daqui essa resistência é como se fosse uma barreira de fogo beleza uma barreira de fogo não é a parede que uma galera fala não é uma barreira de fogo porque uma barreira de fogo porque um suporte uma resistência é basicamente uma região então não é uma linha em si não é uma parede fixa é uma região então como é uma barreira de fogo o que que tende a acontecer todo mundo que vai chegando perto tende a sentir a temperatura e já começar a recuar recuar porque sempre que ali tem um fogo muito forte e a tendência de você não tocar lá é extrema de você querer tocar e sair logo porque vai ser uma retração ou seja esse movimento de retração então ele tem que tá chegando aqui fazendo esse movimento e terminar e ele tem que terminar assim ó ele tem que terminar com o pavio ele tem que terminar com o pavio o outro candle aqui tem que vir começar tem que tá fazendo quanto mais perto ele tiver chegando ele tem que tá fazendo essa movimentação e o melhor cenário sempre vai ser esse aqui ó um pavio maior ou seja ele vem deixando um pavio maior aqui vem deixando um pavio maior aí beleza aí você já notou olha tem uma resistência top uma resistência top eu considero top operacional vai ser marcação em H1 vai ser marcação em H4 vai ser marcação próprio M5 independe da sua estratégia que você usa aí beleza o que que você vai fazer você vai observar isso e ele tem que tá chegando aqui assim ó tem que tá chegando aqui assim movimentando ele não pode tá subindo subindo só subindo e não tocar ele tem que tá fazendo uma retração sobe e desce sobe e desce pra dizer que tá tem região de fogo ali que ele vai tocar na parede aí a tendência aqui claro que tem outros indícios aí que você vai ter que observar por isso que eu peço pra você assistir o vídeo que tá aqui embaixo de movimentação de vela que eu toco nesse assunto toco em muitos outros mas eu queria dar importância nesses aqui aqui porque é de extrema importância principalmente para você que opera a retração de M5 ele tende a tocar aqui e deixar o nosso paviozão e aqui é onde tende a tocar muitas vezes tocar na região e fazer aquela movimentação que a gente gosta que é basicamente tocou desceu e deixar o paviozão aqui assim fazer a reversão quando tocar nessa região é de extrema importância isso velho e agora eu vou te mostrar lá no gráfico também para você ver esses exemplos pronto agora aqui no gráfico daqui ó um exemplo bem claro e bem bonito aqui era uma resistência uma resistência bem legal para gente aqui respeitou aqui respeitou aqui ó basicamente agora o que que ele veio fazer aqui veio subindo ganhando força veio subindo ganhando força os tendas aqui mesmo que veio deixando pavio mas olha esse tendo que veio chegar na região olha ele chegou até aqui embaixo perdeu a força aqui e subiu com tudo ó chegou na parede de fogo sem sem notar diferença então como ele chegou nessa parede de fogo que é nossa resistência o que aconteceu eu já sabia que era um ótimo indício para você não entrar ótimo indício porque tá dizendo que não tem nada aqui para ele vai passar como se não sentisse nada que a força aqui nesse exemplo aqui dos compradores os vendedores compradores estão empurrando o preço para cima com muita e com muita força então chegou aqui ó ó vários indícios aqui nasceu perto não deixou um pavio aqui de máxima então a tendência aqui dele romper aqui era gigante gigante nessa regiãozinha era gigante de verdade ó um outro exemplo aqui ó a mesma coisa a resistência aqui basicamente que ele fez veio chegando ganhando força olha os pavios de mínima que ele veio deixando bem pequeno bem pequeno basicamente nulo para o tamanho desse corpo gigante aqui ó basicamente olha o tamanho dos outros pequenos ele veio ganhando força de alta porque você entraria aqui você não entraria aqui porque a tendência dele acontecer isso aqui é muito alta não vai inventar não pode ser o topo mais maravilhoso do mundo pode ser o fundo mais maravilhoso de h1 h4 tudo do que for revista daqui se você tem amor seu dinheiro agora se você gosta de perder dinheiro você pode entrar beleza aqui ó agora exemplo que tende a dar certo de uma resistência assim ó olha ele é uma velha verde bem forte bem forte foi perdendo força ó os cães foram diminuindo e deixando o pavio deixando o pavio a tendência aqui ó a tendência aqui ó de retração a gente só precisa de um toque chegou na região tende ó tem essa região mais em cima aqui ó ele veio buscar então olha o pavio que ele veio deixando porque já veio mostrando que tem uma região uma barreira de fogo chegando por ali então isso aqui é um ótimo indício isso aqui ó indício isso aqui é indício isso aqui é indício então a tendência desse chegar aqui fazer isso era muito muito alta beleza aqui um outro exemplo eu separei para vocês também bem parecido também ó veio desceu subiu olha a força que ele chegou mas ó quando veio chegando na barreira de fogo o que que ele fez veio perdendo força só o tamanho do outro querendo já perdendo força olha esquenta aqui perdeu totalmente a força tá vendo então deixou um pavio aí bem grande então era essa é uma tendência muito forte de acontecer isso então quando acontece tanto vem deixando para ver quanto quanto ele vem diminuindo de tamanho é um ótimo indício para você entrar no sua existência ou no seu ou no seu suporte porque mostra que tende a respeitar pelo menos o primeiro toque ali depois você que ele rompa mas tende a respeitar o primeiro toque a gente só precisa de um toque naquela região se a gente opera opções binárias se fosse em outro mercado a gente preferia um outra a gente teria que olhar com outros olhos que a gente preferia o rompimento da região para ele continuar tendência ou algo do tipo se fosse menino ou algo do tipo mas para a gente que opera opções binárias só precisa de um toque um toque simples lá e que ele retraia nesse tempo que a gente entrou show cara você vê a qualidade do conteúdo aqui esse conteúdo aqui cara de extrema importância se você observar isso quando tiver operando com certeza vou botar dinheiro no seu bolso no caso vai deixar de tirar dinheiro do seu bolso e se você seguir essa estratégia aqui essa regrinha vai botar dinheiro no seu bolso não tem como não botar se você seguir exatamente isso daqui beleza a tendência de estatística de dar mais dinheiro do que perder dinheiro é muito maior velho da hora né da hora esse conteúdo cara peço uma coisa deixa que sua opinião aqui embaixo deixa a sua finalizar a sugestão de novos vídeos que eu posso trazer aqui para você beleza como comentei eu quero aqui esse canal que é tanto parte prática trago minhas operações quanto a parte teórica para um esses esses dois itens que são fundamentais para você ter uma atividade boa no mercado e de uma vez por todas sair dessa esse famoso zero a zero começa a ganhar dinheiro nesse mercado beleza então deixa seu comentário aqui embaixo deixa aquela moral lá e se inscreve aqui no canal que ajuda para caramba e vai continuar produzindo conteúdo para você beleza tô ficando por aqui abração